Fala galera, aqui quem fala é Vargolino e estamos na terceira parte do detonado de Dark Souls. Pra quem não se lembra, a gente tocou o sino, o primeiro sino, e agora temos que ir rumo ao segundo sino para completar a nossa primeira missão do jogo. Então, aproveitar que a gente está aqui, e a gente vai encontrar aquele cara que a gente liberou. Então, aquele cara de armadura amarela que a gente liberou no último vídeo é o Lawtrek. E ele fica aqui, normalmente, talvez eu tenha que voltar mais pra... Depois, né... Então, aí... A gente vai... Pra Dips. Mas... Se você tem... Pegou a Master Key, como eu recomendei... É... Você pode seguir esse caminho aqui. Que eu estou fazendo. Titânia... Sua linda... Sua linda... Sua linda... Não lembro o que é esse item... Várias Souls... Muitas Souls... Souls de gigante... Não... Hum... Então, estamos aqui em New London Ruins. Essa parte aqui, New London Ruins, fica pra depois, hein. Só tá de passagem. Por enquanto. Quando eu for... Me aventurar por ela, eu vou contar a história dela, né. Aqui, ó. Tem que ter a Master Key pra poder abrir... Essa parte aqui. Vallei of Drakes. E nela... A gente vai chegar em Blight Town. Que é aqui. Atravessando essa ponte. Bem-vindo em Blight Town. Ah não, ainda não é. Hehehehehe... É... Aqui, ó. Toma cuidado com esses caras que eles envenenam, tá. É possível dar Backstab neles. Ah lá, tá vendo? A barrinha de veneno ali, ó. E eles tiram muita stamina. Puta merda, vai demorar pra caramba. Não deveria ter dado upgrade na arma. Não deveria ter dado upgrade na arma. Enquanto isso, a gente vai... DE SENSE, hein. A gente vai tirando a vida dele. O problema é só como é que eu vou matar o chefe dessa área com essa arma ali chove. Vai demorar... Vai demorar... Vai demorar uma eternidade. Vem cá. Matei seu irmão. Vem cá. Matei seu irmão. Meu Deus. Na bunda. Hahahaha. Supostamente esse litoral tá meio louco. Mas vamo lá. Assim que eu matar ele e matar o outro... Isso dá uma quantidade boa de Souls até no... No... Começo do jogo. Que é a quinta Souls. Ah, meu Deus. Meu controle tá desligando. Aí. Ah, meu Deus. Cada backstab um controle desliga. Meu Deus. Tô ferrado. Aí, desligou de novo. É o contato da pilha só. Aí, ferrou. Eu não dei backstab. Olha lá. Eu dou backstab e acaba a pilha do controle. Hahaha. Calma aí. Aí. Acho que agora vai. Ah, moleque. Ah, moleque. Céu. Esse controle tá complicado. Então. Eu recomendo vocês... A darem upgrade nas armas. Não fazer que nem eu. Nossa. Esses... Hahahaha. Na bunda. Hahahaha. Que horrível. Então. Eu recomendo vocês a darem upgrade na... Na... Na sua espada. Ou a... Conseguir uma arma melhor. A drake, né. Que eu tinha a falar. Recomendada pra vocês. Cortando o rabo do... Ai. Ai. Cortando o rabo do... Do dragão. Da ponte. Volta. Volta. Volta controle. Ah. Morri. Controle. Parou de funcionar. Calma aí. Eu vou arranjar outro controle aqui. Hahahaha. Hahahaha. Tchau. 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 Bom. Já que eu tive esse azar. Eu vou... Dar um upgrade na minha... Na minha... Espada. Deixa eu ver se ela não tem uma outra arma melhor Que ela não seja tão pesada não Por enquanto não Bom, eu vou passar pra você depois o tempo daqui pra cortar e eu voltar já com a arma, com o upgrade Então eu vou ficar Vou te falar esse tempo, Pablo Porque eu vou ter que pegar umas almas aqui depois da minha morte lá Eu vou ter que pegar umas almas aqui Então, você precisa... Correndo, correndo, correndo... Essa merda, eu acabei de fazer upgrade na arma e nem vi quantos... Ai, cara, eu tô carregada... Eu vou ter que pegar umas almas aqui... 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 Vamos ver a sorte que vai me dar... Ah... Aqui ó... Apareceu... Então, pra ele aparecer aqui... É... Eu não sei se você tem que... Descer ou é só dar um... Reset, né... Um crit game ou... Um crit game ou... Ou load... E ele vai aparecer aqui... Ah... Eu tenho sua recompensa... Por favor... Acerte... Ou... Eu estou agradecido a você por me liberar... Hehehehehe... Não é suficiente para você... Bem... Vamos não ficar grátis agora... Hehehehehe... Corre pra... Chegar na parte que eu tava... Não se atreva... Cai aqui... Olha como é fundo... A morte não é certo... Uuuh... Vamos lá... O um... É isso aí... Ok... Uma coisa legal desse jogo é que ele tem uma música, né, de fundo, mas sai em alguns ambientes e outros ele deixa o som natural, né, do ambiente, né, daquele clima, né. Por exemplo, aqui, o Silêncio Solve os meus passos. Vamos ver quantos incríveis... Ah... Melhorou um pouco. A melhor é que agora tem dois atrás dele. Ai, 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 ai... Cuidado! Ó, estou envenenado, muito bom! Vou me afastar um pouco pra ver se eles saem da minha cola. Aparentemente, não. Cuidado! Vamos lá ir! O J tá aí matando de pouquinho em pouquinho aqui. Ai meu Deus. Um a menos. Ou não. Que bosta. Tomar outro esse daqui pra garantir. Pronto. Um pouquinho a mais mas já faz um pouquinho de diferença ali do dano né. Tava tirando 100 da outra vez agora tô tirando 120 no backstab. Já me ajuda um pouquinho né. Mas mesmo assim não é aquele dano né. Felizmente da outra vez eu tava indo melhor se o controle não tivesse travado né. Aliás se alguém tiver alguma dica de como corrigir isso daí é o contato da pilha. Do suporte da pilha com controle. Ó matei. Vou pegar o... Dung Pie. Ah não consigo. É preciso de muita força. Eu tenho... C6 de força. Meu veneno tá indo embora ainda bem. E ainda falta o último monstro aqui pra... Pra matar. Pra tirar o veneno ou você espera o tempo. Né. Você vai usar alguns extos pra poder recuperar né. Ou... Você pode usar o Purple Moss. Que infelizmente eu ainda não tenho. Não. 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 Bom, foi ser um pouco mais da metade, né, obrigado pela paciência de vocês. Já já ele morre, aproveita que ele dá esses gritinhos e ele fica vulnerável, completamente vulnerável, aproveitar que é só uma espada rápida, e aqui estamos em Blighttown, Blighttown, esse lugar é um lugar muito, mas muito chato. Um dos lugares que eu mais odeio do jogo. Importante, essa chave pra depois. Ahn... Aqui. Mas eu consigo fazer essa parte sem morrer, né. Aquela gola não tira muita vida. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pra quem já manja Pode ir rapidinho assim, tipo Tranquilo, cuidado com aqueles caras tirando o negócio que ele te deixa É Envenenado, sei lá que aquele... Ah, Toxic! Toxic é um saco pra tirar. Você só tem que tirar com o item e demora muito pra você perder com o tempo. Então eu vou ir rapidinho aqui Então eu vou ir rapidinho aqui Vou recuperar minha vida, porque essa porra de Toxic aqui tira muito Enfim Deixa Deixa envenenado essa água também Muito bom Vou correr lá pro fundo Vou correr lá pro fundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um NPC, tá? É um NPC, tá? Quanto antes eu matar melhor Recuperar a vida agora Corno Corno Ah não Eu ia usar minha humanity pra Noooo Aí ó, esse Blooming Purple Moss Clump Ó Vamo lá né Vamo passar correndo dessa vez e ignorar aqueles grandão Que ninguém merece né Que saco velho Viu Dark Souls é um jogo muito traiçoeiro Mas muito traiçoeiro Hummm Hummm O segundo sino Tá Eu vou explicar o porque De tocar os sinos e tal Corre negada Corre negada Ainda bem que todos eles bateram do mesmo jeito Eu tenho um amigo que prefere Deixar sem armadura pra Ganhar agilidade Aí vai de vocês, né Eu ganhei Pontos pra alguma coisa Vai de vocês, então Se vocês Quiserem ganhar Agilidade Bom, desconectou Vou ter que abrir de novo Ele vai começar dali Mas se vocês quiserem ganhar agilidade No lugar De De defesa Fique à vontade pra retirar a armadura Você tem Mais chance de esquiva Se o stamina gasta menos Né E... E é isso, né Agora em questão de defesa Você tem menos defesa Né, se você tomar um hit É mais perigoso pra você, né Perde mais vida e tal Vai levar de jogador De jogador por jogador Ah, muito bom Muito legal Dessa vez eu não peguei toxic Mas eu tomei danos Mas eu tomei danos Menos mal Né Ai, que burro Dá zero pra ele Bom, eu vou lá Recuperar minha Minha alma Alguém aí Incende alguma coisa Aí Lá tem um monte de item Mas tem que sempre ter um cuidado Com essa Porcaria da Dessa água Que envenena Né E aqui Toma cuidado também Se caso você esteja jogando online Diferente do meu caso Desconectou É, aqui Tende a ter invasão Né Aqui a gente pega Primeiro a dragão scale Dragão scale serve pra você fazer upgrade Nas armas Do tipo dragão Tipo a Arma que você vai pegar Do rabo do Dragão vermelho da ponte Pegar Virar humano Porque lá pra frente Tem um NPC pra Invocar Que é o que a gente Derrotou aqui Né Vai entender Tem alguma justificativa Que eu vou apresentar Noutro vídeo Porque eu não lembro Ganhei mais agilidade Aqui Porque eu vou ter que correr Nesse negocinho Aqui Ah, tá de Brincation Fale outro item Para dar upgrade Se você vindo por esse canto Você não chama atenção Daqueles caras Ali Você consegue entrar aqui Mais de boa E tal E por obsequio Não ataque esses bichos Eles soltam umas larvas De dentro Que é chato Pra matar Aqui o NPC Invocando O online é tipo isso Assim, né Que como funciona Já mostrei com o Solaire Agora vou mostrar com essa mulher Que vai me ajudar A matar Ou esse próximo boss Vamos aproveitar Já que eu estou esperando O veneno acabar Falar aqui Do peso Da questão do peso O peso é o seguinte Tá vendo ali O meu equipe load Que é 54 18.4 Barra 54 54 é o total Que eu posso carregar É 18 é quanto Eu estou carregando Se eu carrego Até metade Eu fico com peso leve Se eu carregar De 50% A 75% Eu fico pesado Se eu carregar De 75% A 100% Eu acho que até 99% Não lembro Eu fico muito pesado Fico mais raro ainda E se eu carregar 100% Pra mais Né É Aí começa a entrar No problema De não conseguir correr O O O personagem Não consegue correr Você só vai conseguir Andar assim Tudo devagar Vai devagar ainda Né Tô esperando aqui Passar o veneno Então 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 Olá Como vai você Amiga Nossa Eu gostei Do seu penteado O que você está fazendo Nega Aí Acabou o veneno Vamo lá Devota Chega de papo Chega de papo It was my sexy Dark Souls Olha que delícia Censurado Para menores De 18 anos Olha lá Dá até um sorrisinho Safada Ordinária Oh meu Deus Como eu tiro pouco Desta aranha Vai demorar um bocado Para eu matar Olha pra mim Enquanto o outro Te ataca Ataca Cadê ó Toma cuidado com os golpes dela Esse golpe aqui Cadê ó Cadê ó A mina do cabelo Bonita Ah tá aí Ataca É ela Aê Tons of damage Ah não Muito burro Vai explodir Ele Você afasta Os golpes da espada dela Bicho burro Ah não Consegui dar um Dano Ridículo Toma cuidado Porque você viu né Como ela tem uma arma elemental O meu escudo Diminuiu o dano que eu vou tomar Mas eu ainda tomo um dano Complicado aqui Show de bola Show de bola Aí eu distraio E se aquele NPC for ligeiro o suficiente Vai matar pra mim Vamos lá Cuidado com esse golpe Tira muita vida Se eu não tivesse defendido Eu poderia ter morrido Olha lá Essa explosão Tchacabum Puta é uma vergonha Meu dano Meu Deus Eu juro que eu vou melhorar pro próximo vídeo Juro Juro Olé Morre vadia Ae Muito obrigado amiga Até que foi rápido né Eu acho que eu consegui um pouco mais Do que eu tinha falado aqui Até que foi rápido Eu tiro 20 de dano Tenho que ficar esperando o NPC E ainda falo que foi rápido Bom Vou tocar aqui o segundo sino Depois da história eu conto Algumas coisas Tchau Então, esse lugar que mostrou no vídeo Se chama Sand Fortress Por que os gigantes estavam abrindo o portão? O que acontece? Aquela passagem ali, aquela fortaleza Você veio para proteger o único caminho Que permite você chegar em Anor Londo Anor Londo é a cidade dos deuses A cidade do Lord Green Então, eles protegiam E o único jeito de você abrir o caminho É tocando os senos Por isso que você precisa tocar os dois senos Para poder chegar no Lord Green Seu objetivo é ir para lá Descendo aqui Não mata ele Não mata Porque ele pertence a um bichinho do Maconvenent Responde yes Aliás, eu quero que você lembre bem Daquele chefe que a gente acabou de matar E desse Da Fair Lady aqui, né Da Quelag e a Fair Lady Elas são irmãs Infelizmente eu não tenho um anel para falar com ela aqui Eu posso Entrar na confinante dela Mas infelizmente Por enquanto Não consigo falar com ela Ela é irmã da Quelag A Quelag, o que ela faz? Ela protegia a irmã dela Nem pedindo que os invasores entrem E acabava pegando as humanities Desses invasores, né E dando para ela Por que que aconteceu? Por causa da maldição Que a Lady Isalis Não lembro como pronuncia Que é uma da Dos Três membros que tinham a Lord Souls Ela, a Lady Esqueci o nome dela já Ficou amaldiçoada Sofreu essa maldição Ela e a Quelag também São duas filhas da Lady Isalith E elas viraram aranhas O único problema É que essa daí Ela tinha feito alguma coisa Que eu não lembro Ou ela Adoeceu Alguma coisa assim E o único jeito dela Continuar sobrevivendo É oferecendo Humanities para ela Humanidade Tanto que quando você Entra na conveniente dela Você tem que entregar Humanities para ela Para que ela Para que você aumente De nível Na conveniente dela Para quem quiser Não tiver interesse Pode matar ela Você ganha Você ganha Firekeeper Firekeeper Soul Para poder dar Um Estus Mais dois Ali E E Só que essa Bonfire vai apagar E esse cara Vai te atacar Bom Tendo sentado aqui Hora de voltar Antes da gente Ir para Sam's Fortress A gente precisa Fortalecer A nossa carinha Fortalecer Ele Ela Ela A Titânia Guerreira Poderosa Ok Depois Hum Hum... Vou deixar assim. Subimos do nível 17 para o 29. Então, antes da gente ir para... Para tal lugar, para a Sam's Fortress. A gente precisa fortalecer nosso personagem. Agora... A gente vai explorar outros lugares, né? Enquanto isso, né? São Essos. Se você quiser seguir direto para a Sam's Fortress, você pode seguir. Mas eu recomendo... Vim... Dar uma... Fortificada no personagem. Porque aquela é uma parte bem chata, sem Fortress. Tem invasão nela, se você está como human e... Jogando online... Ai... Com o sabor... Com o sabor... Meu Deus... Com o sabor... Meu Deus... Meu Deus... Eu devia ter só acendido a fogueira. Bom... Enfim... Ahn... Você continuando aqui... Você vai dando um... Um caminho... Que você não precisa fazer agora. Bem... Porque você... Não... Vai conseguir, né? Mas eu vou ativar aqui... Essa bonfire... Ali tem um chefão se mexendo ali. Bem perto da minha vida ali, tá vendo? Uns tentáculos se mexendo. Então... É um chefe... Que a gente vai enfrentar... Depois... Não agora... Agora eu vou ter que fazer... Tudo... Gabriel... De volta... Eu espero não morrer no caminho... Realmente espero não morrer no caminho... Porque eu não... Tava com o saco de voltar tudo... Bom... Se você... Foi desado que nem eu... E sentou na bonfire... Ahn... Vamos fazer o caminho de volta, né? Fazer o quê? Então... A... Crelag... Como ela é uma... Das filhas da... Lady... Lady... Isalith... A Witch of... Isalith... É... Witch of Isalith... Eu falei... Lady of Isalith... É... A Witch of Isalith... É... É... É uma das sete filhas, né? Ela também foi amaldiçoada... Quando tava presente... É... Na... Na tentativa da criação da primeira chama, né? Da... Lady Isalith... É... Witch... Of Isalith... E... Ela foi amaldiçoada também, né? Assim como os outros... Mais pra frente eu vou mostrar os outros irmãos, né? O que... Um... É o que acredita ser, né? Não é confirmado... Mas o resto é tudo... Irmão... Mesmo, né? Confirmado... Pela... Nintendo of America... Então... Don't ask me... Ah... Tem uns bichinhos vindo em cima de mim... Ah... Tem uns bichinhos vindo em cima de mim... O meu equipamento... Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Fim, acabei de cantar, Fim de Junior, fazer aquele caminho de volta, pra quem, ah, eu acabei esquecendo, pra quem não tem a Master Kiss tem que dar uma volta do caramba lá num lugar muito chato e tal, e eu nem lembro que caminho que é, porque eu sempre peguei esse daqui, né, sempre, não, que que, que que você quer aqui, oh, mosca, então, eu sempre peguei a Master Kiss, né, a Master Kiss é o meu objeto de desejo, ah, não, me acerta, ah, seu bicho, capeta, uh, quase, toma um aqui, ah, ah, tá, ah, eu tô envenenado e tóxico, ah, não, não, eu vacilei ali, não, não dito não. Então é que é o pariu, viu? Que diabos foi isso? Nossa, tô tomando dano de tóxico e de puta que o pariu, desculpa a palavra, gente. Não, pula, jumento. Não, pula, jumento. Nossa senhora. Bom, pelo menos eu não tô mais paz, ó. Eu não quero morrer de novo, ah, tóxico. Bom, tô chegando, pelo menos. Vem doce. Eu vou morrer, eu tenho mais um êxtus. Depois eu falo o que aconteceu aqui Porque né, minha vida está por um triz Não Está aqui o páreo Ai, que desperdício, ficar recuperando vida Bom, eu vou ir até o caminho ali, já que eu já estou aqui, né, para pegar bonfire Vou mostrar o caminho da Ascent Fortress, para quem quiser continuar E para quem não quiser, é só seguir o que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo mesmo Eu vou deixar para o próximo vídeo, porque... Realmente eu já envolve aquela quest do... Do... Cara lá no meio, lá do... Lá o track E a gente... Faz até chegar... Atravessar... Pegar... Faz a próxima parte só fazendo upgrade Ai para quem quiser fazer o Sans Fortress depois Que fica para cá Que foi onde a gente conversou com... Onion Knight lá, o... O Knight of Catarina É... E... Pode seguir por aqui o caminho Mas já aviso, é um caminho muito perigoso Se vocês quiserem esperar... Para a nossa quinta parte Que a gente vai atravessar a Sans Fortress Então... Esperem Enquanto isso... Eu vou dando tchau Tchau... Até a próxima... Gente... Curtam... Recurtam... Playreplay... Acessem o site... Playreplay.com.br E... Comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo Um beijo... Me liga...